Do lado de fora já é possível ver a má conservação do local. O banheiro público que fica na praça da Lagoa do Vigário, em Guaruz, não tem nem portas. Além disso, toda a estrutura está suja e o mau cheiro é insuportável. Moradores do Parque Alvorada reclamam do descaso do poder público. Olha a situação que se encontra. Não tem cabimento o banheiro ficar dessa forma. A produção da Record TV buscou uma resposta com a Subsecretaria de Limpeza, Parques e Jardins. Eles informaram que estão cientes da situação e que uma equipe vai ser enviada para fazer a limpeza do local. Uma reforma estaria agendada, mas a data não foi divulgada. O órgão destaca que o banheiro foi arrombado e tem sido usado indevidamente. Mas este tipo de denúncia também veio de outra parte da cidade. Em Ururaí, um morador fez imagens que mostram a situação do banheiro público, que está abandonado. Olha o estado do banheiro de Ururaí, banheiro público. É uma pouca vergonha. Pouca vergonha com a população aí, ó. A Subsecretaria de Limpeza, Parques e Jardins do município respondeu que o banheiro de Ururaí também foi desativado pela administração para que seja feita uma reforma. Enquanto isso, por questões de segurança, a estrutura foi trancada. Mas vândalos teriam quebrado o cadeado fazendo com que o banheiro fique aberto. E os moradores acreditem que o espaço está funcionando. Na nota, a Subsecretaria confirmou que vai enviar técnicos ao local para avaliar a situação, realizar a limpeza e os reparos necessários para poder voltar a devolver o espaço para o uso da população. Mas a assessoria não informou uma data de quando o serviço será realizado. O problema é que muitas vezes os banheiros públicos não são mantidos da forma correta, nem mesmo com os itens básicos para higiene pessoal ou limpeza do espaço. Outros acabam sendo alvo de vândalos. Mas usar as estruturas da forma como elas estão acaba representando um grande risco para a saúde. As principais doenças que podemos adquirir são, dentre as viroses, o herpes comum e o HPV. E algumas doenças de tipo bacterianas, como por exemplo as chingalosas e as que a enxia colhe. O descaso do poder público com as áreas que deveriam servir para o lazer e esportes também foi denunciado por moradores da Penha. Nesta praça, eles correm risco de se machucar, já que a estrutura de ferro caiu em cima dos equipamentos instalados para a prática de atividades físicas. A pessoa não tem como fazer educação, fazer física aqui porque está tudo derrubado aqui em cima. Já em Mussurep, na Baixada Campista, é possível ver que a praça está com muito mato. Além disso, o morador reclama da falta de segurança, porque a iluminação pública no local é precária. Há muito tempo que a prefeitura não passa aqui, de noite só tem esses postos aí que clareiam um pouco. Como é que está isso aí?